Olá, aqui é o Alisson da Escola Park Tool. Hoje estaremos mostrando a sincronização dos câmbios do novo sistema Waxxys da SRAM e dando alguns toques de micro ajuste nele. O porquê que é necessário o micro ajuste? Porque somente limitar os parafusos, a primeira regulagem, ela não faz o trabalho completo. O micro ajuste vem para afinar essa regulagem. Porque o câmbio trabalha em um certo design em relação ao cassete. Isso é chamado de paralelograma. Se ele não estiver bem ajustado, ele não consegue trabalhar e passar as marchas de modo adequado em relação ao cassete. Então você pode ter aqueles engates desnecessários, perca de potência e tudo mais. É aquele clac, clac, clac que a gente sempre discute aí e vê o motivo dele. O motivo é o micro ajuste. A primeira coisa que você deve ajustar no sistema Waxxys é realizar a sincronização. Para isso, você precisa de um master, que nesse caso vai ser o câmbio traseiro. Ele possui um botão aqui. Você pressiona esse botão por alguns segundos até que acione duas luzes piscantes. E ela vai ficar piscando por alguns segundos. Ele ligou. Vai piscar. Ele vai continuar piscando. Posterior a isso, você sincroniza o restante dos outros componentes. Que nesse caso aqui, a gente vai partir para o shifter, o trocador de marcha. Ele também possui um botão. E nele também há uma luzinha. Você pressiona até que ela pisca repetidamente, algumas vezes. E está sincronizado. Observe que o câmbio traseiro permanece piscante. Quando ocorre a sincronização, ele pisca algumas vezes também. Então é de mesmo modo. Vamos para o esquerdo agora. A mesma coisa. Sincronizando. Opa, sincronizou. É bem simples. Já está feito o shifter. Agora, aqui no câmbio dianteiro. A mesma coisa. Perfeito. Nesse caso, eu testaria a marcha. Desligaria aqui. Deixaria ele sem estar piscando. Testaria a marcha. E posteriormente, se necessário, faria o micro ajuste. Para fazer o micro ajuste, você deixa do mesmo modo. E pressiona algumas vezes aqui. Observe que vai piscando lá. No manual também consta que não é visível esse micro ajuste. Muda apenas no motor aqui. Isso é parte interna do câmbio. Lembrando sempre que você vai pressionar esse ou esse de acordo com a necessidade em relação à troca de marcha. Caso esteja dificultando para descer, você vai e faz a regulagem ali do micro ajuste. O câmbio tem que estar setado com os parafusos limitadores bem regulados e com o ajuste de big gap. O big gap é um gabarito que vai vir já no sistema de transmissão quando você comprar. E ele tem uma distância efetiva. Ou seja, não é uma outra distância. Não é uma distância que é imaginária. Já vem prescrito no manual e como ferramenta vem esse gabarito. Caso você necessite, pressione aqui para descer. Ele vai piscar algumas vezes. E do outro lado para subir. Feito isso, você vem e desincroniza aqui. Ele vai ficar neutro. Ele vai ficar sem piscar. E testa a marcha. Para subir, a gente vai pressionar o passador esquerdo. Observe que ele troca lá. É bem preciso o sistema. É bem fácil, bem simplificado. Para descer, a gente utiliza o passador direito. Agora, para descer o câmbio dianteiro para a coroa menor. A gente vem e pressiona os dois simultaneamente. Ele movimentou. Então, assim, a gente troca. O micro-toque, ele já faz automaticamente. De acordo com a necessidade. Então, facilitou bastante a nossa vida. Perfeito. Pronto para utilização. Caso eu tivesse um sistema Bluetooth aqui, eu conseguiria fazer a sincronização através do aplicativo do Access. Que você consegue baixar pela Play Store e tudo mais. E também é bem tranquilo. É um sistema bem completo. Uma engenharia otimizada e tudo mais. Para mostrar para o mecânico e facilitar a vida. Tanto do mecânico quanto do usuário. Obrigado por estar assistindo. Convido a vocês a ativarem o sininho. Se inscreverem no canal. E darem um gostei. Envie também suas dúvidas e sugestões. Porque a gente vai estar colocando aí em pauta de feedback. E tentando melhorar o conteúdo aí dia após dia. Beleza? Muito obrigado. E é isso.